Eu sou fogo, ela é água Ela faz eu me esquecer das mágoas Ela esquece os problemas, não guarda E das minhas chatices não farta Eu sou sol, ela é lua Ai como teu cheiro, cuia O único problema agora é que segunda-feira ela volta pra tua Quando vais, os anjos choram Solidão, beba que mora E a saudade não colabora Pra o verão é muita demora Quando vais, os anjos choram Solidão, beba que mora E a saudade não colabora Pra o verão é muita demora Quando vais, os anjos choram Os anjos choram E a saudade não colabora Os anjos choram Pra o verão é muita demora Quando vais, o cupido chora A saudade não colabora Pra o verão é muita demora Baby, eu quero te ter agora Tua amiga diz que não vens em dezembro Lembro, mas eu te espero Tenho medo, mesmo assim quero Eu prometo, vou ser sincero Vou ser sincero A saudade não colabora Pra o verão é muita demora Quando vais, os anjos choram Solidão, beba que mora Solidão, beba que mora E a saudade não colabora E os meus anjos choram A saudade não colabora Tenho saudade da tua boca E a saudade não colabora A saudade não colabora Pensa e dê, os anjos choram Penso e dê, l 순 sinônio A saudade não colabora Og isso não colabora Os anjos choram Os anjos choram As mas Joe mora E a saudade não colabora Pra o verão é muita demora Música 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 Obrigado.